Está sem câmera. Opa! Oi, pessoal. Bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma TPC. Rose? Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos ao trabalho, então? Vamos lá. Vou começar compartilhando a tela. Vamos lá, então. Primeira TPC do mês de setembro. Comecemos animados depois de uma semana de descanso que vocês tiveram. Hoje vamos ter como título o plano de recuperação e aprofundamento. Falaremos um pouco a respeito disso. Bom, a nossa pauta é a retomada dos principais pontos que foram expostos no dia 21 do 8, no Centro de Mídias, que falam do plano de recuperação e aprofundamento. Faremos o estudo de algumas habilidades essenciais que são as relacionadas ao eixo da leitura. E traremos sugestões para a utilização do Aprender Sempre e os demais materiais fornecidos a nós pela rede. Os nossos objetivos, reapresentar os principais pontos do plano de uma maneira breve, retomar as habilidades essenciais relativas à leitura, buscar estratégias, né, pensando juntos no chat para o uso do material Aprender Sempre e os demais materiais que às vezes variam, né, o livro didático, o uso dos outros materiais que nós já temos acesso, incentivar o planejamento da recuperação e aprofundamento de acordo com as necessidades das turmas que cada um de vocês possui, que tem características diferentes. Bom, vamos lá. O plano, ele foi apresentado no dia 21 como uma forma de favorecer a aprendizagem seguindo a mesma proposta de não deixar ninguém para trás. E aí falaram um pouquinho sobre os efeitos da pandemia que estão aqui em azul. Se vocês repararem, são os mesmos três itens já tratados no MMR. Nós sabemos que vocês participaram, né, das reuniões de MMR das escolas. E a mesma coisa, ó, o cognitivo, o comportamental e o emocional. Então, eles fizeram aí uma proposta de uma maneira que atendesse as expectativas de aprendizagem das variadas realidades se baseando aí nessas três, nesses três eixos, digamos assim. Bom, foi apresentado também... Ai, gente, perdão. Só um minuto. Ai, o que eu fiz? Ah, foi apresentado também essas planilhas, né, essas... Ai, fugiu a palavra, Rose. Esses gráficos. Ai, lembrei. É, gráfico. Desculpa. Gráfico. Ai, foge às vezes a palavra. Foram mostrados esses gráficos. Então, aqui em cima, nós temos o gráfico da rede, da rede estadual. E o que aconteceu? De 2018 para 2019, houve uma queda, né, do desempenho do IDESP. Isso nos anos finais da rede. Porém, quando a gente olha os anos finais da nossa diretoria, houve um aumento, ó, de 3,48 para 3,68. É um aumento até maior do que o aumento de 2017 para 2018. Isso significa que as estratégias utilizadas pelas nossas escolas, elas se sobressairam em relação ao Estado todo. Então, olha que bacana. Está vendo como, né, o trabalho em equipe surte efeitos? A gente olha ali um panorama geral e o nosso destoa um pouco. Lembrando que o primeiro gráfico, ele faz a projeção só das escolas estratégicas, né? E o nosso, nós temos que considerar que está com todas as escolas, entre elas as estratégicas também. Exato. E a mesma coisa no ensino médio. No ensino médio, nós temos aqui o gráfico, né, da rede com uma queda também. E da nossa diretoria, ele teve uma queda muito sutil. É como se ele estivesse estável, né? Um ponto percentual aqui. É bem pouco, né? É, 0,01. Isso, então. É verdade. Não é nem o décimo todo, né? Então, o que acontece? A gente pode até considerar que há aí uma estabilidade, né? Não foi uma queda tão grande quanto aqui, ó. Foi bem maior, né? Bom, o plano apresentado, ele falou aqui dessas três, dessas seis partes. Do currículo focado nas habilidades essenciais, o que para nós não é uma novidade. Vocês já têm feito isso há muito tempo. Nas ATPCs de língua portuguesa, tudo foi apresentado em cima dessas habilidades essenciais, das habilidades presentes nos materiais que vocês foram lidando no decorrer do percurso, fosse a AP, caderno do aluno, aprender sempre. Então, é uma prática que vocês de língua portuguesa já têm, não é uma novidade. Eles falam um pouquinho de avaliação, daqui a pouco eu vou mostrar, tá? Um pouquinho mais sobre avaliação, onde vão estar ali as APs também. Sobre o acompanhamento, né? A ideia de não deixar ninguém para trás. Esse a gente não vai se ater muito nesse momento aqui na ATPC de hoje. Sobre os recursos didáticos, né? Materiais impressos e digitais. Sobre formação focada no uso dos materiais e avaliações. Também já falarei daqui a pouco. E tecnologia. O Centro de Mídias vai continuar apoiando a aprendizagem. Então, no dia 21, foram mostradas todas essas partes do plano de recuperação e aprofundamento da aprendizagem. E foi dito que a tecnologia, ela vai continuar dando suporte durante o ensino híbrido. Foi isso, ok? Vamos lá. Vamos avançar um pouquinho. Bom, e aí eles explicaram que foi necessário selecionar o que o aluno deve aprender ainda dentro de 2020 para cada componente curricular para aí sim poder avançar, né? Lembrando que tem também aquele plano de 2020 e 2021 virarem aí um bloco. Bom, então, o que é preciso observar? O que já foi trabalhado e precisa ainda ser recuperado e o que ainda não foi trabalhado e precisa ser desenvolvido. Por isso que ele é um plano de recuperação e aprofundamento. Na verdade, gente, é a mesma ideia, né, do currículo e das habilidades trabalhados em espiral, que não é um assunto novo para nós. Você retoma as habilidades e avança, retoma e avança. É aquilo que a Rose e eu temos dito para vocês desde o início das nossas ATPCs em formato remoto, que a gente diz que a habilidade, ela deve ser retomada, que as habilidades de percurso, elas reaparecem, né, durante toda a trajetória ali do aluno. Claro que de uma maneira mais aprofundada, né, de acordo com a série. Bom, falaram da formação para professores de língua portuguesa e matemática a partir das sequências didáticas. Então, haverá formação em alguns momentos específica para sexto, sétimo, oitavo, por série ou ano. Então, é bem interessante, assim, essa ideia do plano que eles têm do estudo do currículo mesmo durante as reuniões de ATPC. E aí, foi falado das sequências didáticas e atividades adicionais de língua portuguesa e matemática focados nas habilidades essenciais, então, por ano e série, e materiais regulares e complementares para os demais componentes e também para nós, né. Então, uma coisa importante que talvez haja aí uma dúvida é se aprender sempre aqui de 2019. Então, o que acontece? muitas escolas já receberam um aprender sempre chamado volume único. Esse só veio para nono ano, né, para o nosso segmento, nonos e terceira série de ensino médio. Por quê? Eles reaproveitaram o aprender sempre do ano passado, que eram apenas para essas séries e anos. Porém, esse ano, eles decidiram reaproveitar aquele material e lançaram mais um material que é o aprender sempre 3. Então, são materiais distintos com conteúdos distintos, tá. Então, por enquanto, nós temos quatro aprender sempre. O volume 1, 2 e 3 de 2020 e esse aprender sempre volume único desde 2019. Tá, isso é importante saber para que não haja confusão, tá bom? Para que a gente não confunda, ah, mas esse texto não está aqui. Então, é porque são para essas séries, no nosso caso, nono ano e terceira série do ensino médio são dois materiais que essas turmas terão, ok? Vamos lá. Bom, quanto às provas, eles garantiram que todas virão impressas para todas as séries, independente se é ano ou série, a etapa. O foco é nas habilidades essenciais, né, no caso de língua portuguesa e matemática. Haverá uma avaliação de fluência de fluência leitora para séries iniciais aqui, anos, né, segundo e terceiro ano, que é o ciclo de alfabetização e para o sexto ano do ensino fundamental. E a questão das devolutivas, eles entendem que as devolutivas, como a Rose e eu já conversamos bastante com vocês também, quando apresentamos propostas das AAP, elas são muito importantes. A devolutiva é um momento de aprendizado, uma prova, uma atividade avaliativa, ela não pode se encerrar no certo e no errado. Na resposta 1A, 2B, 3C, o aluno tem que ter a oportunidade de, durante a devolutiva, aprender aquilo que ele não havia aprendido. Então, a correção, a devolutiva, entender por que que o aluno, por que que boa parte da minha turma colocou a resposta A sendo que era B. Qual foi o distrator? Qual foi o caminho pelo qual eles pensaram? Então, eles vão focar bastante nessas devolutivas, fornecendo material e formação para os professores para trabalhar em cima dessa devolutiva das provas, tá? E eles falaram que haverá alguns formatos de avaliação, as intermediárias que o professor vai corrigir usando a guia de orientações, as AP continuarão existindo, explicaram que os itens foram calibrados, o que significa isso? Como nós migramos para o ensino remoto e esse ano começamos a focar mais nas habilidades essenciais, como vocês já têm ouvido a Rosia dizermos desde o início das nossas formações, aconteceu de, em um momento ou outro, uma questão, uma habilidade que aparecia na AP não constava como essencial. Então, isso foi calibrado, isso foi alinhado para essa realidade deste momento, tá? Então, eles fizeram aí, tiveram essa preocupação aqui na AP. E sondagens, né, para acompanhar a alfabetização, tá bom? Vamos lá. Continuando, vocês já perceberam, né, porque já começaram aí um pouco mais cedo hoje, houve uma mudança também nesse formato de como passou a ser fornecido a TPC. Antes, a Rosi e eu tínhamos a TPC, duas semanas sim, uma não. Agora mudou, será uma semana sim, uma não, uma sim, uma não. Então, como vai funcionar? Eles chamaram de semana A e B. Nós estamos agora na semana A, estamos aqui, ó, das 8h30 às 10h, então são duas horas, né, falando em hora alta. Então, tem esse novo formato a partir de hoje, no caso de língua portuguesa, hoje é o primeiro dia, tá bem? Nessa semana, a gente tem esse formato, na semana seguinte, 3h na escola, 2h na IFAP, volta para 2h na escola. Nesses momentos de escola, algumas escolas receberão aí a visita dos PCNPs, né, então, nós não vamos, como que se diz, fazer a TPC da escola, apenas acompanhar mesmo, tá? Acompanharemos aí, de acordo com o plano, as escolas selecionadas como estratégicas, que são aquelas que tiveram maior dificuldade em atender, em conseguir atingir os índices estabelecidos aí do IDESP, tá bem? Continuemos. Bom, uma outra fala foi a questão dos professores facilitadores. O que seriam esses professores? Seria um professor de português e um de matemática, para cada escola que ajudaria o PC, o professor coordenador, na condução das ATPC neste momento aqui, ó, né, quando for tratar dessa questão de recuperação na escola. Então, como que funciona? O governo lançou essa ideia, tendo como base o fato de que os professores já se ajudam entre si, já fornecem esse apoio, e o fato de que muitos professores coordenadores, eles são especialistas em outras áreas do conhecimento. Então, às vezes, ele precisa de um suporte mais específico da área para poder atender as necessidades do alunado. Então, o intuito do professor facilitador é apoiar o coordenador durante as ATPC da escola que forem tratar sobre o assunto específico no momento da língua portuguesa e específico no momento de matemática. A participação é opcional. Um professor não vai ser obrigado a participar. Ele opta, ele escolhe, ele quer ou não, tá? E o intuito aí é que ele aprofunde um pouquinho os estudos e ajude, tá? Tudo pensando mesmo aí no desempenho dos alunos, na melhoria dos resultados da escola no geral. Existe um perfil para se tornar professor facilitador, então é uma pessoa que tem que ter um bom relacionamento, um espírito de liderança, boas práticas já percebidas e reconhecidas, né, dentro do ambiente escolar, tem que ter conhecimento da área, enfim, não é nada que vocês não tenham, né? E aí, o processo de identificação cabe ao diretor junto com a sua equipe gestora, ele levanta, convida, pergunta, o supervisor também ajuda nesse processo, e aí eles trazem ali algumas vantagens, um aprendizado mais aprofundado, com a chance de participar de reuniões e de formações com quem produz o material, né, com o pessoal que trabalha ali na elaboração da Seduc, ter mais oportunidades, né, de formação e um reconhecimento com menção honrosa. As escolas que, por ventura, não tiverem um professor facilitador, que nenhum professor tenha interesse, fica a cargo mesmo do professor coordenador e do restante da equipe gestora, né? Então, assim, é importante que vocês entendam, né, esse processo aqui. Bom, as pautas de ATPC vão tratar de desenvolvimento socioemocional a partir das sequências didáticas de língua portuguesa e matemática e isso vai ser feito intencionalmente. Olhem aqui na tela de baixo, trabalharem intencionalmente. Então, aquelas 11 competências socioemocionais que nós já conhecemos, que estão aqui embaixo, não vou ler todas, mas depois vocês têm acesso a esse material, mas imagino que todos já conheçam, elas serão trabalhadas intencionalmente em língua portuguesa e matemática durante o desenvolvimento das ações, né, já vai estar articulado ali. E as outras disciplinas vai ser a partir do projeto de vida, tá bom? Haverá uma formação para os professores coordenadores também sobre esse desenvolvimento socioemocional para cada componente, porque, como eu disse, né, todos nós professores, independente se estamos como PCNP ou como PC ou como diretor, nós temos uma área específica e aquilo que foge da nossa área é mais difícil mesmo para nós. Então, essa espécie de suporte para o professor coordenador e uma formação, né, para que seja utilizado ali no conselho de classe, né, como a gente fala, conselho de classe, ano e série. Tá bem? Vamos lá. Então, uma coisa que é importante se atentar, bem importante, vou ler aqui esse quadrinho indicado com a seta, tá? O professor, apoiado pelo professor coordenador, escolhe um dos sete canais disponíveis, um por ano série, que irá acompanhar na semana, considerando o ano séries em que leciona e fatores, como resultados de aprendizagem dos estudantes, acompanhando um ano série em que seus alunos apresentarem maior dificuldade. Então, o que vai acontecer? Aqui é um exemplo de como vai funcionar a semana B, que será a semana que vem, né, para vocês. Então, olha só, anos finais, por exemplo, haverá entre sete da manhã e nove e quinze, né, para quem faz de manhã e aqui é o horário da tarde. Então, haverá ali um momento em que é a pauta da escola. Num segundo momento, haverá uma formação para professores dos anos finais. Então, o mesmo conteúdo para todos dos anos finais. Olha aqui, vai durar uma hora a aula. em seguida, com mais uma hora de duração, hora, quando eu falo hora, gente, é sempre hora a aula, os quarenta e cinco minutos que nós temos aí desde o início desse ano. Aí sim, aqui, nesse terceiro momento, será separado. E aí, cabe a quem? Ao professor, junto com o professor coordenador, determinar, ah, este professor, neste momento, nesta semana, né, porque é comum termos mais de uma série, mais de um ano. Então, vai ser determinado ali, em conjunto, qual a série que vai assistir nessa semana que demanda melhor atenção neste momento. E, por fim, né, depois desse momento, haverá ali o desdobramento da pauta, e esse momento é que pode ter o apoio do professor facilitador. Por que que está escrito podendo ter o apoio? Porque nem todas as escolas terão professor facilitador, porque não é um trabalho obrigatório, é um trabalho, é uma espécie de trabalho de ajuda, que entende-se que já acontece dentro da escola, é um apoio. E se não tiver esse professor, essa função fica a cargo do professor coordenador, tá? Então, ele pode ali ter o apoio. Claro que é muito importante esse apoio, né, gente? A gente sabe que quando você trata especificamente de uma habilidade sendo da área, tem um olhar diferente. Bom, avancemos um pouquinho mais, e por fim, na retomada aí do dia D, é sobre a matriz de habilidades essenciais. Então, o que acontece? Nós vamos deixar disponível para vocês, vamos enviar por e-mail, e também vamos deixar lá na nossa página na diretoria, onde vocês podem entrar em núcleo pedagógico, linguagens, língua portuguesa, e lá dentro tem várias pastinhas, tem uma que são os materiais usados aqui nas nossas formações, vocês terão acesso. A matriz de habilidades essenciais, ela foi selecionada a partir daquilo que é imprescindível para o avanço do aluno, tá? Nós deixaremos disponíveis, eu vou mostrar daqui a pouquinho de uma série, depois a Rose vai mostrar também, mas vocês terão acesso aí a todo esse material. O que que é importante nesse momento? É importante que todos tenhamos consciência de que o nosso trabalho, ele já tem sido feito, vocês vão perceber que mesmo tendo aí algumas alterações, esse trabalho com as habilidades essenciais, vocês já desenvolvem, tá bom? Então vamos lá. Aqui foi uma pincelada em linhas gerais aí do que se trata esse projeto aí, tá bem? Esse plano. Agora vamos para o sexto ano. O que acontece? A Rose e eu temos horário a cumprir, né? Como nós optamos por fazer aí uma retomada das falas, não dá tempo de eu falar de diversas séries do ensino fundamental que sempre fica para mim e a Rose com o ensino médio. Então nós optamos, eu vou falar apenas algumas coisinhas de sexto ano hoje, mas eu acredito que é algo que vai acrescentar para todas as demais séries e anos e depois a Rose vai falar um pouquinho do ensino médio e a gente vai retomando com vocês como sempre fazemos aí ao longo do percurso, tá bom? Vamos lá. Ó, o material Aprender Sempre volume 3, eles mudaram um pouquinho a carinha dele, né? Ele tem a capinha ainda azul, bonitinha, mas por dentro olha que bacana, aqui eu fiz um recorte como se fosse aberto ali as páginas, eles fizeram essa borda azul, clara e nu, o mesmo formato que a gente tem em livro didático do professor e isso é muito bacana, porque a gente consegue visualizar exatamente a página que o nosso aluno tem, então a do aluno é essa parte branca que para ele vai estar mais ampliada para nós ela é um pouquinho reduzida com as orientações aqui, então isso é muito bacana, isso ajuda muito no processo, né? Até de organização, eu como professora gosto bastante desse formato de comentários em U e imagino que muitos de vocês gostem que você não tem que recorrer a uma parte do manual, outra parte do material, você já tem ali tudo juntinho, bem organizado, ficou bem bacana esse material, gostei bastante, bom, ai meu Deus, vamos avançar um pouquinho, ó, no sexto ano, a matriz que eu expliquei para vocês, que nós vamos enviar por e-mail, né, para vocês terem conhecimento e tudo, muitos de vocês já devem até ter lido, ele traz o recorte com as habilidades essenciais, então para sexto ano são essas três habilidades, para esse momento desse plano de recuperação e aprofundamento, entre elas, esta última aqui, a 54, né, analisar os efeitos de sentido decorrentes da interação entre elementos linguísticos e os recursos paralinguísticos e cinésicos que funcionam como modificadores, percebendo sua função na caracterização dos espaços, tempos, personagens e ações próprias de cada gênero narrativo, então o que acontece, esta habilidade aqui, que eu coloquei uma setinha vermelha, ela vai aparecer ali já nas orientações, quando você abre o material, você tem ali as orientações de atividades, então explica que a sequência de atividades trata lá do objeto de conhecimento, da série tal, do ano tal, e aí ela aparece aqui, ó, eu grifei de vermelho para vocês visualizarem, é a mesma que eu acabei de mostrar lá nas essenciais, e dentro, né, baseado nessa habilidade essencial, foram elencadas outras habilidades que eles chamam de habilidade de suporte, por quê? Com os nossos estudos, tudo que vocês já estudaram aí ao longo dos anos, a gente sabe bem que as habilidades, elas não caminham sozinhas, elas são interlaçadas, né, elas estão interligadas, tal como os eixos também, que nós já conversamos sobre isso, então, nesse primeiro momento, por exemplo, do sexto ano, a habilidade essencial aparece aqui, e tem uma espécie de desdobramento dela aqui, com as habilidades de suporte, tá? E depois tem também essa divisão bem bonitinha para o planejamento, né, uma proposta de como dividir as aulas e o tempo, então, assim, gente, o que é importante nesse momento? Esse material, ele não deve ser iniciado agora, a proposta é que se estude o material, que a gente se apropria e do material, e nós não podemos esquecer que tudo que a gente faz, a gente tem que se basear nas resoluções, então, por exemplo, essa semana já saiu aí uma resolução para normatizar a questão lá do retorno, né, daquela situação, início de reforço e tudo, então, tudo que acontece, a gente tem que aguardar, né, aguardar sair aí a resolução específica, tudo bonitinho, sair a parte documental, mas, enquanto isso, é muito importante a gente se apropriar do material, discutir, ter ideias, planejar mesmo as nossas ações de acordo com a necessidade dos nossos alunos, bom, mas agora, eu não vou falar muito do material por conta aí do tempo, né, que eu tenho 45 minutos, eu já usei bastante parte dele, então, eu vou falar um pouquinho sobre a avaliação da fluência leitora, eu separei um vídeo bem bacana para vocês assistirem, para a gente assistir junto, e aí, depois de assistirmos, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, apesar de essa avaliação, né, essa observação da fluência leitora, estar proposta para o nosso segmento, para o sexto ano, vocês vão perceber como é importante, de alguma maneira, trabalhar essa fluência em todas as nossas turmas, independente se ele é do sexto ano ou da terceira série do médio, porque é algo essencial, que nós professores temos aí bem desenvolvido, tá bom? Espero que vocês gostem, deixa eu só deixar meu microfone mudo um pouquinho, senão faz barulho atrapalho. O tema não é novo. Na década de 40, 50, até o início da década de 60, no Brasil, a maioria das escolas tinha o hábito de tomar a leitura do aluno, e era uma forma de lidar com essa questão de fluência. Nos países desenvolvidos, especialmente nos países de língua inglesa, sempre existiram livros e materiais específicos para o desenvolvimento da fluência de leitura. Na década de 70, começam as pesquisas científicas que culminaram com as meta-análises, o grande conhecimento consolidado do final do século passado e que atribuiu a devida importância à fluência de leitura. E no Instituto Taufiberto, há mais de 15 anos, nós também trabalhamos com esse tema. Portanto, o tema não é novo. O que é novo é que, ao final de tanto tempo, a BNCC começou a introduzir a questão da fluência no currículo e agora o Ministério da Educação começa a tratar do assunto de maneira mais objetiva. Então, finalmente, estamos aderindo a uma prática fundamental para o desenvolvimento da leitura das nossas crianças. A fluência de leitura é ler bem, é ler sem errar, é ler com a prosódia adequada, ou seja, modular a voz, ler no ritmo adequado, ler com a entonação adequada. Por que ela é importante? Ela é importante porque ela é o veículo que permite à criança compreender a partir daquilo que está lendo. Uma criança que lê entre 60 e 80 palavras por minuto, ela ainda não consegue compreender bem aquilo que ela lê porque a velocidade de leitura é tão lenta que não dá informação suficiente para o cérebro processar a informação que vem da frase. Por exemplo, se o menino lê muito devagar e vai por aí, quando chega no final da frase, ele não lembra mais do início. Então, ele não é capaz de concatenar o pensamento, a compreensão. Por isso é que a gente diz que a fluência é a ponte que liga a capacidade de ler com a capacidade de compreender. Depois, a fluência é importante porque nós queremos formar na escola um leitor autônomo. Então, o leitor e autônomo, quando ler, tem uma velocidade maior do que aquele que a gente escuta numa aula expositiva numa palestra. Eu estou falando aqui agora, por exemplo, uma média de 150 a 180 palavras por minuto. Em algum contexto, um locutor de futebol fala um pouco mais depressa. Então, o aluno deve chegar a sétimo, oitavo ano para se tornar um leitor autônomo, fazer ensino médio, etc., com uma capacidade de leitura desse tipo. E o aumento da velocidade é muito lento ao longo das séries escolares. Então, é muito importante que ao final do primeiro ano ou seis anos a criança esteja bem alfabetizada, já com 60, 80 palavras por minuto e a partir daí ela progrida com assistência quando necessário para que ela se torne efetivamente um leitor autônomo. A fluência de leitura tem três indicadores muito precisos. O primeiro deles é a velocidade, quantas palavras você consegue ler, tipicamente consegue ler por minuto. A segunda é o número de erros. Quando a criança erra, acontecem duas coisas. Primeiro, tipicamente, o nosso olho é treinado para voltar e reler a palavra. Isso afeta, portanto, a velocidade, mas afeta também a compreensão porque você misturou problemas de natureza diferentes, problemas de natureza de leitura com problemas de natureza de compreensão. E em terceiro lugar, o terceiro indicador é a prosódia que a gente já falou antes, ou seja, a capacidade de você ler de uma forma modulada que reflete que você efetivamente está compreendendo aquele texto. Portanto, essas três dimensões, a velocidade e o erro que estão ligados e a prosódia são as três dimensões ou indicadores usuais para avaliar a fluência de leitura. Isso, obviamente, varia com o texto, um texto para avaliar a fluência na escola, sobretudo nas séries iniciais, também finais. Tem que ser um texto adequado ao nível da criança, o assunto que ele conheça, e é algo que, tipicamente, um professor pode fazer na sala de aula. Agora, é importante lembrar que a leitura oral, e é essa que nós estamos falando aqui, é diferente da leitura silenciosa. a leitura oral é mais lenta, porque você tem que mexer com os lábios, você tem um processamento muito maior. Então, ela reflete uma capacidade de leitura e uma velocidade que é maior do que aquela que você expressa quando está lendo oralmente. Mas ambas são muito importantes no dia a dia da criança, na escola e na vida. muito bem. Quis deixar aqui um resuminho da fala dele sobre os indicadores, que eu sei que muitos gostam de anotar, enquanto estão ouvindo, então, para auxiliar. perceberam como tudo que nós temos feito até agora, as habilidades, os eixos, nós falamos tanto, né, sobre trabalhar a oralidade em todos os aspectos, inclusive na leitura, na fala espontânea, percebem como já se casa com as coisas que nós temos feito e desenvolvido na nossa prática diária. ainda não sabemos o formato exato, ainda não saiu o material acerca dessa avaliação da fluência leitora do sexto ano, mas eu penso que é importante que todos nós possamos pensar em práticas para trabalhar isso nas diversas turmas que nós temos, independente de ser sexto ano, porque o que vale para nós, o que é importante, é o desenvolvimento do aluno. Então, assim, nós vamos aprofundar um pouco depois sobre a fluência de leitura e hoje, opa, deixa eu avançar aqui, ai meu Deus, aí, eu trouxe aqui o texto, né, Maria Angula, mas nós não vamos ler. O que eu gostaria, eu deixei no material, porque nós sabemos que a gente manda por e-mail, depois vocês acessam e também fica disponível na página da diretoria, na outra semana, nós vamos trabalhar em cima um pouco desse texto, então gostaria que todos já se apropriassem dele, quem tem sexto ano já fará isso naturalmente, porque vai se apropriar do material, mas eu peço que aqueles que não têm, se apropriem também da leitura desse texto, é um texto curto, ó, eu dividi aqui para não ficar muito pequeno, em duas páginas, é uma narrativa, né, é um gênero textual que eles gostam bastante, aí, né, de assombração, é bem típico da idade, e a gente vai fazer uma reflexão aí sobre essa coisa que é muito natural para nós e que a gente se preocupa de aquele texto ter a ver com o universo daquela idade série, ano que a gente está trabalhando, é uma preocupação que nós, professores de língua portuguesa, já temos, né, a gente sabe, ah, esse texto aqui, ele faz parte ali do universo de vivências do ensino médio, de um segundo, de uma segunda série, ah, esse daqui é mais para sexto ano, então a gente tem essas noções, além das orientações que nós temos no material, a gente já tem isso, pela convivência com os adolescentes, a gente sabe ali os gostos, né, das faixas etárias, então gostaria que vocês se apropriassem desse texto, hoje não vai dar tempo, a gente não quer, assim, que passe do horário para que não atrapalhe aí vocês que têm que ir para o centro de mídias depois, tá bom? Então vai ser enviado, e teremos aqui uma interação para que todos possamos refletir e pensar juntos, né, que estratégias de leitura você, como professor, independente se é sexto ano ou não, que estratégias você proporia para potencializar a fluência leitora dos seus alunos? Vamos lá, três minutinhos, tá bem? Espero que gostem aí da música que a Rose e a escolhemos. Tchau. 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 Eu quero dar boas-vindas também aos PCs que estão conosco, né, que também foram convidados para estar conosco neste momento e eu espero que vocês aproveitem, né, e estejam sempre conosco assim, né, sempre que puderem, tá? É um prazer. É por isso que nós estamos falando de leitura e aproveitando a presença dos coordenadores, né, Thais? A leitura é para todas as disciplinas. Exato, compete a todos. Isso, se todas as disciplinas se dedicarem, de fato, a desenvolver a influência leitora nos alunos, nós sabemos que os resultados serão muito bons e perceptíveis, né? Verdade. Inclusive, utilizando as estratégias de leitura do livro da Isabel Soler, que é bem importante, faz parte da nossa bibliografia básica. Exato. E é importante em todas as áreas, né, Rose? Vou fechar agora, tá? Perfeito. Então, nós vamos trabalhar duas séries do ensino médio. A Thais já deu uma boa ideia para vocês sobre o trabalho que nós precisamos desenvolver, né, a pedido da Seduc, em face das dificuldades que nós estamos enfrentando este ano, que são específicas, né, dessa situação que nós estamos vivendo. Vocês têm aqui as habilidades essenciais estritamente ligadas à leitura do ensino médio, né? Nós captamos uma de cada série, tá? Pode passar, Thais, por favor. Aí nós já pegamos um gancho da formação de ontem, né, da Roxane Rojo, quando ela fala das capacidades de leitura. Eu escolhi apenas duas capacidades de compreensão e depois duas capacidades de réplica que vocês vão ver a seguir. Então, a primeira capacidade de compreensão é a comparação de informações. Como desenvolver isso? Então, ela dá aqui todo um esquema e uma orientação de como nós podemos desenvolver essas capacidades no aluno. E a segunda é a produção de inferências globais. Como é que o aluno pode inferir algo que não está escrito na letra, na linha, mas está na entrelinha? Então, são capacidades que nós precisamos desenvolver no nosso aluno para que ele não tenha aquela leitura superficial simplesmente decodificada, mas que ele, de fato, seja fluente e entenda o que está lendo. Pode passar, Thais, por favor. Aí nós temos a capacidade de apreciação e réplica do leitor em relação ao texto. Na primeira, nós temos percepção de relações de intertextualidade. Como desenvolver isso? É interessante quando nós lemos determinados textos e automaticamente nos lembramos de outros textos que nós já lemos. Então, isso é percepção de relação de intertextualidade. É por isso que nós orientamos sempre a vocês oferecer muitos textos e bons textos aos alunos, porque quanto mais eles lerem, mais capacidade de relacionar estas leituras eles terão. E assim o seu raciocínio, a ligação que eles vão fazer de intertextualidade entre esses textos, entre os saberes que trazem esses textos, vai ser muito mais eficaz e muito melhor para eles. E no segundo, na segunda capacidade de apreciação, nós temos percepção de relações e de interdiscursividade. Olha aí, o mesmo princípio anterior vale para esta capacidade que diz respeito não aos conteúdos do texto, mas aos outros discursos. Sabe quando você lê algo assim, você pensa assim, olha, isso parece da Cecília Meirelles, olha, isso parece do Machado de Assis. Você está fazendo uma relação de interdiscursividade. Você está reconhecendo o entrelaçamento do discurso do Machado de Assis naquela leitura de outro autor que você está realizando. Tá bom? Vamos lá, mais um pouquinho. A partir destas reflexões bem rapidinhas, nós temos já uma interação. Qual é a importância de se conhecer as capacidades de leitura em trabalho de recuperação e aprofundamento? Vamos lá, pessoal? Três minutinhos, por favor. 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 A CIDADE NO BRASIL Muito bem, pessoal. Então, nós vimos aí a importância de se conhecer as capacidades de leitura. Muito obrigada pela interação de vocês. A gente percebe que vocês já estão caminhando juntamente conosco, nesse raciocínio, nessa concepção, que os teóricos, eles são importantes. Uma vez nós fomos numa escola e um professor disse para a gente que ele não dá mínima para esses teóricos, porque esses teóricos não dão aula junto com ele, não trabalham na escola do Estado junto com ele. Mas como é que nós entenderíamos com profundidade as teorias pedagógicas, didáticas, que nós oferecemos, que nós trabalhamos junto aos nossos alunos, se não fossem os longos anos de academia desses teóricos? E eles pesquisam, fazem pesquisas de campo, junto aos alunos, junto às comunidades, para nos trazer esse conhecimento. E isso tem muito a colaborar conosco, com o nosso fazer pedagógico, não é verdade? Então, muito obrigada pela interação de vocês. Quando a gente trabalha com a Isabel Solé, quando a gente trabalha com a Roxane Rojo, quando a gente traz a Irande Antunes, não é simplesmente para saber que nós conhecemos esses autores, mas é porque eles colaboram com o fazer pedagógico, eles enriquecem e embasam o nosso trabalho e nos dão muito mais possibilidades de trabalhar com conhecimento mais amplo, junto aos nossos alunos e junto aos professores. É por isso que é importante que todos nós conheçamos, sim, e estudemos, sim, essas partes teóricas, esses pressupostos teóricos que nos fundamentam no nosso fazer pedagógico do dia a dia, ok? Pode passar mais um pouquinho, Thaís, por favor. Agora nós vamos ver um trechinho. Eu apresento a vocês a Roxane Rojo. Ela vai falar um pouquinho da questão dos multiletramentos, porque a leitura não se restringe simplesmente à leitura do texto verbal. Eu vou passar um trecho só, mais ou menos uns cinco minutinhos, e depois nós vamos deixar o link para vocês terminarem de assistir em casa, ok? Pode passar, Thaís, por favor. Olá a todos. Estamos aqui com a Roxane Rojo, que vai conversar com a gente hoje sobre letramentos, multiletramentos, e sobre a pedagogia dos multiletramentos. Roxane, é um prazer enorme ter você conosco, e eu queria que você nos desse um bom dia, um oi, para a gente começar essa conversa. Bom dia, Cris. Oi. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui. Eu quero agradecer o convite para trabalhar com o programa Escrevendo o Futuro e poder conversar um pouquinho com vocês sobre as coisas que eu tenho estudado com meus alunos nos últimos tempos. Roxane, o termo letramento já entrou no nosso dia a dia há muito tempo, mas ele é frequentemente confundido ou entendido como equivalente à alfabetização e mesmo alfabetismo. E nós sabemos que não se trata da mesma coisa. Hoje a gente já fala fundamentalmente em práticas de letramento e em multiletramentos. Então, eu gostaria que você nos ensinasse e nos explicasse essas diferenças que estão colocadas aí. De fato, quando o conceito aparece lá nos anos 80, fim dos anos 70, os próprios autores, eu diria, fundiam um pouco, usavam como equivalente o conceito de letramento, no singular, e de alfabetismo. Por quê? Mais tarde, outros autores vão dizer olha, mas essa é uma visão muito escolar, muito cristalizada, muito do letramento valorizado pela escola, valorizado pelo jornalismo, valorizado por certas instâncias sociais que têm força. Há outros letramentos e outras maneiras de usar a escrita na sociedade que são completamente ignoradas, as maneiras não valorizadas. Então, eu acho que o conceito, por isso mesmo, é um conceito que foi evoluindo. Vocês têm milhares de nomes letramentô, depois tipos e níveis de letramento, depois letramentosos, no plural, práticas de letramento, depois multiletramento, agora novos letramentos, enfim, é um conceito que vem caminhando conforme caminha, tanto os estudos como a realidade social. Então, a ideia é isso, quer dizer, que a gente, numa sociedade como a nossa, já na pós-modernidade ou alta modernidade, usa a escrita e a leitura o tempo todo, a produção e os signos mediadores, o tempo todo. Então, em práticas muito diferenciadas, por exemplo, se eu digo, você vai tirar dinheiro na caixa do banco ou pagar com cartão de débito a sua conta, você vai dizer, ah, mas isso aí não é letramento, porque eu estou digitando números. Não, mas números são uma forma de letramento e de escrita matemática também. E eu estou usando escrita numa prática cotidiana que a escola não vai ensinar. Não é um letramento valorizado para a escola. Já o letramento da escola, a professora entra, a professora faz chamada, a professora pede para o menino ler o texto em voz alta. Aí, claramente, uma prática de letramento escolar valorizada e que vai se confundir com alfabetização e alfabetismo, porque esse é o recorte do letramento que a escola faz, e só ela. Em outros lugares, eu vou ter outras coisas. Por exemplo, estou dirigindo o meu carro, vem um menino, Josias, vamos supor, com a sua camiseta toda esfarrapada e pendura lá um saquinho de bala de hortelã com um bilhete. Estou vendendo R$ 3,50, preciso do dinheiro, por favor, compre. Pouca gente reconhece isso como uma prática de letramento. Primeiro, porque não é valorizada. Segundo, porque a escrita está lá, mas ele poderia ter feito oralmente. Agora, por que a escrita está lá? Porque ele preserva a própria face, ele não precisa pedir esmola ou vender pessoalmente para mim. E porque ele bota em cinco carros em vez de um só enquanto o farol está fechado. Então, a prática de letramento é muito útil em situação de trabalho de rua. Agora, isso não é valorizado pela escola. Então, a questão da escola é que eu acho que teria que ampliar para práticas de culturas locais mais variadas do que só a prática valorizada. E parar de confundir com alfabetismo. Uma coisa é quando eu estou trabalhando com capacidades, habilidades e competências de leitura. ou com alfabetização e formas da escrita, etc. Ou com formatos de gênero e como é que funcionam os gêneros. Isso é refletir sobre. Letramento é prática. É usar as coisas para compreender criticamente e produzir. Então, separar um pouco as duas coisas. Ensino de conteúdos e práticas que têm que ser exercitadas. Então, necessariamente, essas práticas de letramento envolvem diferentes culturas, diferentes contextos culturais. Certamente. A gente tem um exemplo muito engraçado. Eu vou ter que ler porque é uma notícia que saiu na Folha UOL em 2008. Mas veja esse exemplo de letramento em cultura local, letramento não valorizado, que é muito engraçado. Notícia é a seguinte. Tocador de atabaque num terreiro de Umbanda de Vila Medeiros, aqui em São Paulo, na Zona Norte de São Paulo, Renato Dias ficou muito intrigado certa noite com as frases balbuciadas em aparente transe por um guia espiritual. Disseram-lhe que talvez fosse uma língua indígena. Uma das entidades da Umbanda é o caboclo, que representa o índio brasileiro. Independente de qualquer convicção religiosa, aquela cena acabou se materializando no primeiro CD de rap, com letras em tupi, que se tem notícia. Fiquei interessado, diz o rapper, na sonoridade daquelas palavras, e ele, então, foi procurar um professor da USP, especialista em tupi, guarani, para entender aquelas palavras e fazer rap em tupi. E aí o CD chama Calmoda, que foi lançado, então, em 2008. Aí diz o jornalista, o projeto só foi possível graças à inusitada mistura de práticas de letramento e de não letradas, de terreiro de Umbanda, com o rigor acadêmico de um professor da USP. Ou seja, valorizada e não letrada, porque aí, nas práticas pré-escrita, eu não vou ter letramento. Então, quer dizer, a sua pergunta é... É isso. Muito bem, pessoal. Então, vocês puderam perceber aqui a Rojane Rojo, né? Rojane Rojo, comentando sobre o que é multiletramento, né? Que muitas vezes nós supervalorizamos só aquilo que o aluno aprende na escola, mas no seu dia a dia, na sua prática social, com seus familiares, dentro da sua comunidade, ele está se letrando de uma forma ou de outra. O exemplo que ela deu foi do... Quando você pega o cartão e vai lá no banco tirar um dinheiro. É preciso ter letramento, é preciso ter um conhecimento de como fazer isso, né? Para que serve o cartão? Como é que se insere o cartão? Você percebe quantos saberes que as pessoas precisam desenvolver para circular adequadamente em sociedade? E a Rojane está nos falando sobre esta questão. Então, vocês vão assistir todo o vídeo e na semana que vem nós retomamos um comentário sobre ele. Muito bem? Pode passar, Thaís, por favor. Vamos caminhando mais um pouquinho. Eu vou mostrar para vocês uma sequência didática, né? Do Aprender Sempre, volume 3, referente à primeira série do ensino médio. Vamos lá. Pode passar. Então, nós temos aí as referências. É a sequência 3, que vai das páginas 10 até 12. Pode passar. Eu fiquei pensando, né? Como apresentar uma sequência completa se nós não temos tempo? Né, Thaís? É bem difícil. Aí, o que eu resolvi? Nós resolvemos montar um mapa, um mapa mental, um organograma, como queiram chamar, de toda a sequência. Só para mostrar para vocês, eu sei que muitos professores já são experientes, já sabem como é que se forma uma sequência, as possibilidades oferecidas por uma sequência e as vantagens também oferecidas por uma sequência, mas nós temos aqui, desde o princípio, vocês vão perceber que essa sequência, ela está ancorada na habilidade 3, que é identificar a proposta defendida pelo autor de um texto, considerando a tese apresentada e a argumentação construída. Então, por aí, vocês já percebem que toda a sequência, ela vai girar em torno do aprendizado do texto argumentativo. Tá? E logo no texto 1, nós vamos ter um... uma... por um bem viver, né? Um texto chamado por um bem viver. E depois desse texto, da leitura e do entendimento desse texto, os nossos alunos vão ter uma sequência de exercícios que vão abordar o quê? O tema, os argumentos, o vocabulário, né? Que é o léxico, e vão trabalhar também a questão da tese. Aí temos aí um segundo texto, A Morte do Livro, também vai trabalhar a tese e os argumentos. Um terceiro texto, que se chama Eugenia, né? Aí vão trabalhar os argumentos. E o autor dessa sequência, ele termina a sequência com uma questão do vestibular, da Universidade da Bahia, né? De saúde pública médica, Ciências Médicas e Saúde Pública da Bahia. E ele faz aí uma proposta de produção a partir de vários excertos de textos sobre a situação médica e sobre a saúde naquele estado e no Brasil. A partir da leitura desses textos, então, o nosso aluno, que já foi muito bem alimentado sobre o texto argumentativo, que ele já viu uma resenha, ele já viu um artigo, ele já viu vários gêneros da tipologia argumentativa, agora ele vai escrever também um texto argumentativo que não é especificado na sequência, tá? E nós vemos no último módulo que eles vão pedir uma revisão desta produção textual. Então, vocês vão perceber o caminho que essa sequência faz para chegar no conhecimento, no domínio e na produção de um texto argumentativo, ok? Então, nós temos aqui nesse mapa geral, nesse desenho geral, uma sequência completa com começo, meio e fim, né? E vocês vão perceber que ela sempre está ancorada em boas leituras. Não se faz qualquer sequência didática, qualquer sequência de atividades, não se faz qualquer início de aula de escola sem leitura. não existe, porque a leitura é a base de tudo, principalmente quando nós estamos tratando de língua portuguesa, eu falo principalmente, né? Considerando a tradição que acho que língua portuguesa tem que sempre trabalhar leitura, mas eu penso que seria excelente essa proposta, né? De sempre iniciar uma sequência nova com uma boa leitura em todas as disciplinas. Pode passar, Thais, por favor, mais um pouquinho. Eu fiz questão de deixar esse texto, porque eu vou ler esse texto com vocês, que se chama A Morte do Livro e foi escrito pelo Ferreira Goulart. É um pequeno artigo, né? Ele está adaptado porque alguns trechos foram suprimidos por conta do tempo, tá bom? Vamos lá. A morte do livro como veículo da literatura já foi profetizada várias vezes na chamada época moderna, e não por inimigos da literatura, mas pelos escritores mesmos. Até onde me lembro, o primeiro a fazer essa profecia foi nada menos que o poeta Guilherme Apollinaire, no começo do século XX. Entusiasmado com a invenção do gramafone, ou vitrola, acreditou que os poetas em breve deixariam de imprimir seus poemas em livros para gravá-los em discos, com a vantagem, segundo ele, indiscutível, de um antigo leitor tornado ouvinte ouvi-los na voz do próprio poeta. Mais um pouquinho. De qualquer modo, Apollinaire, que foi um bom poeta, revelara-se um mau profeta, já que os poetas continuaram a se valer do livro para difundir seus poemas, enquanto o disco veio servir mesmo, foi aos cantores e compositores de canções populares. O mais recente profeta do fim do livro é o romancista norte-americano Philip Hoff, que, numa entrevista, fez o prenúncio. Na verdade, ele anunciou o fim da própria literatura, e não por falta de escritores, mas de leitores. Certamente referia-se a certo tipo de literatura, pois obras de ficção como O Código da Vinci e Harry Potter alcançam tiragens de milhões de exemplares em todos os idiomas. Outro fenômeno que contradiz a tese de que as pessoas leem cada vez menos é o crescente tamanho dos bestsellers. Ultimamente, os volumes ultrapassam as 400 ou 500 páginas, havendo os que atingem mais de 800. Tais dados põem em dúvida, mais uma vez, as previsões da morte do livro e da literatura. Mais um pouquinho. A visão simplificadora... Pode voltar, Thais, um pouquinho. A visão simplificadora consiste em não levar em conta alguns fatores que estão ocultos, mas atuantes na sociedade de massa. Fatores qualitativos que a avaliação meramente quantitativa ignora. Começa pelo fato de que são as obras literárias de qualidade e não as que constituem mero passatempo que influem na construção do universo imaginário da época. É indiscutível que tais obras atingem, inicialmente, um número reduzido de leitores. Mas é verdade também que, através deles, com o passar do tempo, influem sobre um número cada vez maior de indivíduos e, especialmente, sobre aqueles que constituem o núcleo social irradiador das ideias. Costumo, a propósito dessa discussão, citar o exemplo de um livro de poemas que nasceu mal dito, As Flores do Mal, de Charles Baudelaire, cuja primeira edição em reduzida tiragem de 1857. Naquela mesma época, havia autores cujos livros alcançavam tiragens consideráveis, que às vezes chegavam a mais de 30 mil exemplares. Esses livros cumpriram sua missão, divertiram os leitores e depois foram esquecidos, como muitos best-sellers de nossa época. Enquanto isso, o livro de poemas de Baudelaire, cuja venda quase foi proibida pela justiça, que vem sendo reeditado e traduzido em todas as línguas, já deve ter atingido no total das tiragens muitos milhões de exemplares. O verdadeiro best-seller é ele ou não é? Folha de São Paulo, 2006. Muito bem. Então, nós temos aí um pensamento do Ferreira Goulart sobre a questão do livro, e ele pergunta, porque muitas vezes nós vemos professores assim, mas os meus alunos não gostam dos clássicos. Os meus alunos preferem ler o Harry Potter, não tem problema nenhum. o nosso aluno gostar do Harry Potter, não tem problema nenhum dos nossos alunos gostarem dos best-sellers que estão na moda, mas eles também precisam conhecer os clássicos. O que o Ferreira Goulart está nos chamando a atenção aqui, o que prevalece são os clássicos. As ideias transmitidas pelos clássicos são ideias universais, e elas vão prevalecer. Não que os best-sellers não sejam de boa qualidade. Eles também são, mas os nossos alunos precisam ter contato com todo tipo de leitura. A partir daí, eles vão perceber o que é mais importante, o que prevalece, o que não prevalece. O Ferreira Goulart, ele nos dá o exemplo de Flores do Mal, do Baudelaire, que é um livro que, na sua primeira tiragem, ou no seu lançamento, foi considerado um livro maldito, como todos os poetas do simbolismo eram considerados os poetas malditos, e praticamente foi execrado da sociedade, mas a gente percebe que pela universalidade e pelo pensamento muito abrangente que Baudelaire transmite nos seus poemas, dentro deste livro, As Flores do Mal, e de uma época e de uma sociedade, isso prevaleceu. Então, a universalidade está aí. A qualidade da literatura é em transpor a universalidade, transpor as épocas e transpor os momentos vividos pela sociedade e sempre satisfazer a sociedade de uma certa forma ou de outra. Pode passar, Thais, por favor. Vocês percebem que vocês têm aí esse texto valiosíssimo. Certamente, seus alunos vão perguntar quem foi Baudelaire? Eles vão perguntar, assim, porque eles perguntam, eles são bem espertos, bem inteligentes. Então, é importante, como nós sempre orientamos, que os professores façam antecipadamente as leituras que estão nestas sequências, que o professor se prepare. A Thais falou aí de um tempo que vocês terão para estudar as sequências didáticas, para conhecer as sequências didáticas. A partir daquele mapa que nós mostramos para vocês, nós percebemos que essa sequência do primeiro ano, ela tem três textos fundamentais e muito importantes que o professor precisa ler, precisa conhecer, precisa estudar, para que ele trabalhe com propriedade com os seus alunos, para que ele saiba do que, quando o aluno fizer uma pergunta, ele saiba do que o aluno está perguntando, em que texto está aquela pergunta, a que texto se refere à pergunta que o aluno está fazendo naquele momento, e tem aí uma série de exercícios que nós não vamos citar, pode passar, Thais, por favor. E nós já chegamos na interação três, que estratégias você usaria para que o seu aluno entendesse a importância da leitura analítica para a construção desta sequência e o desenvolvimento da habilidade proposta? Vamos lá, pessoal, três minutinhos, por favor. Tchau, tchau. 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 Muito bem, pessoal. Muito obrigada pela interação de vocês. Então, e a gente se pergunta, o que é, o que vem a ser uma leitura analítica? É uma leitura de esgotamento do próprio texto. Um texto não é para ser lido na superficialidade. Esse texto do Ferreira Goulart que nós acabamos de ler e que está na sequência e que vocês vão oferecer para os seus meninos, ele não pode ser um texto que a gente simplesmente passa por cima. Ele tem que ser um texto analisado, degustado, deglutido, pouco a pouco. Ele tem que ser saboreado. E eu penso que todos os textos, nós, professores, nós temos o costume de ansiedade. nós queremos ler tudo de uma vez, acabar rapidamente para começar de novo, mas não é assim. As leituras, elas precisam ser feitas com calma, com tranquilidade, com entendimento, desconfiando de cada linha, de cada entrelinha, de cada palavra. Isso é leitura analítica. E para isso, nós precisamos desenvolver estratégias. E eu penso que é uma coisa que eu tenho aprendido com a leitura. eu fui obrigada a aprender isso. É acabar com a minha ansiedade. Rose, não tenha pressa de ler esse texto. Leia esse texto devagar. Leia esse texto com calma. Porque quando você lê com calma, você vai chegar nas entrelinhas, você vai alcançar as profundidades desse texto e vai entendê-lo muito melhor do que ler apressadamente, só para desenvolver atividades posteriores. que, na verdade, o importante é o processo. É o processo de leitura. É aí que nós vamos desenvolver as nossas capacidades. Ok? Pode passar, Thaís. Mais um pouquinho, por favor. Agora, nós vamos ver também uma sequência, rapidamente, que nós já estamos com o tempo esgotando, da terceira série do ensino médio. Pode passar, por favor. muito bem, vocês têm aí toda a indicação. É a sequência 1 do volume 3, nas páginas 3 a 18. E vocês têm aqui o mapa, entendendo a sequência. Da mesma maneira que eu fiz com a sequência da primeira série, nós fizemos também com a sequência da terceira série. E vocês vão perceber que ela é muito mais longa, muito mais trabalhosa. também vai culminar no entendimento e construção de texto argumentativo. Vocês vão perceber que existem, acho que, duas ou três propostas de produção textual. São duas propostas de produção textual. São três propostas. Nós temos uma aqui nas aulas 3 e 4. Nós temos outra ali na aula 7. E na aula 8 também nós vamos ter uma proposta de produção textual. Pode passar, Thaís, por favor. Um dos textos, né, vai falar do Shedwick Boseman. Eu penso que é uma boa oportunidade para vocês lerem o texto, pedirem para que os alunos revejam o filme. Esse ator, né, ele gravou também outros filmes muito importantes, mais dramas, né, e não tão aventura quanto esse Pantera Negra. vale a pena retomar, né, porque vocês vão perceber que a atuação deste ator, ela vai desenvolver aquelas habilidades socioemocionais que a Thaís disse no princípio, né, que é a questão da autoestima, a questão da autoaceitação. Então, lendo e trabalhando a vida desse autor, né, desse autor e desse ator, né, nós vamos perceber que dá para trabalhar bastante a questão das habilidades socioemocionais. Pode passar, Thaís, por favor. Vai trabalhar a questão da, né, da, do preconceito racial, e é algo que a gente percebe que acontece muito entre os nossos alunos, eles têm ainda essa questão bastante mal resolvida, né, nós brasileiros, eu não estou dizendo que são os nossos alunos, todos nós, principalmente nós adultos, muitas vezes os jovens, os adolescentes, eles têm essa questão bem melhor resolvida do que muitos adultos. Nós temos essa questão mal resolvida e nós precisamos sempre trazer, botar na mesa e discutir muito abertamente e com muita sinceridade essas questões, essas dificuldades, e assim nós vamos desenvolver as habilidades socioemocionais com os nossos alunos. Pode passar, Thaís, por favor, e já vamos passar para a nossa quarta e última interação, que outras linguagens seria importante explorar a fim de ampliar o entendimento dos alunos acerca da temática tratada nesta sequência. Vamos lá, pessoal, mais três minutinhos, por favor. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau um diálogo muito interessante com objetos artísticos, né, nós vamos ver aí o cinema, nós vamos ter resenhas que falam do cinema então é importante nós lembrarmos do que a Roxane Rose disse pra nós hoje, da questão do desenvolvimento dos multiletramentos com os nossos alunos ok? Essa música bonita que nós estamos ouvindo aí nas interações é do Beethoven é a quinta sinfonia do Beethoven não é, Thaís? Então, neste momento acabamos, né, da nossa a nossa orientação com vocês, foi muito bom estar com vocês, quer falar mais alguma coisa, Thaís? Isso mesmo não, gente, apenas prossigamos aí o nosso caminho, fazendo aquilo que nós já estamos habituados a fazer, vamos nos apropriar aí desse material do Aprender Sempre 3, das turmas, né, que cada um tem e prossigamos aí o estudo esse é um momento de estudo do material, de apropriação e não só do material as resoluções, conforme forem saindo também é importante que a gente conheça, saiba, né e tem a propriedade aí na hora que for necessário aplicar efetivamente certo, Rose? Ok, Thaís, a gente percebe que a secretaria, ela está com um intuito bastante acirrado de que usemos os materiais que são oferecidos todos, né, porque ela sabe das dificuldades que os professores têm de conseguir materiais por outros meios neste momento, então ela está fornecendo todo o material para que nós conheçamos os materiais e desenvolvamos esses materiais com os nossos alunos e isso poupa muito o nosso trabalho É, e o formato com aquele comentário em U, aquilo é maravilhoso, aquilo ajuda muito a nossa vida, eu adoro, eu particularmente sempre gostei de utilizar, eu era do tipo que fazia anotação na borda para ter que usar um material só, então já é uma coisa que veio aí para somar, certo? Verdade Obrigada, gente, pela interação desculpa o branco que deu, é porque tem criança em casa e naquele, bem naquele momento eu ouvi um barulho aí eu perdi a linha de raciocínio mas faz parte, né, a gente está em casa, fica nas mil funções aí, certo Rose? Certo, pessoal, muito obrigado pela paciência de vocês mais uma vez de estar conosco neste momento, foi uma satisfação muito grande ter também os coordenadores e nós estamos à disposição, né Thaís, para tirar dúvidas na medida do possível, que não soubermos, nós vamos atrás, vamos buscar, mas vamos trabalhar juntos Isso mesmo, como sempre, a educação é isso é todo mundo de mãos dadas em prol aí do aprendizado do aluno, certo Rose? Certo, tchau, tchau, pessoal Tchau, gente, até a próxima, a mão some aqui no aplicativo, tchau, até mais, foi um prazer revê-los E aí Vamos lá.